Caramba, eu acho que mapa novo. Não peguei esse respawn ainda. Nossa, muito mapa novo. Nunca joguei esse mapa. Pegaram o bomb. Vamos passar por aqui? Nossa, era três aqui, velho. Eu vi passar só de dois. Que estranho. Caralho, que arma é essa, viado? Deve tocar em um minuto. Um, o que é que tem que chegar a ser? Um, vamos lá. Um, vamos lá. A gente vai pegar uma lá. Um, vamos lá. Vamos lá. Quem vai. A gente vai pegar uma hora. Um, vamos lá. Um, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 AC BAD A CIDADE NO BRASIL Nossa, eu tomei um tiro de sniper lá dos skins do inferno, fiquei com um de vida, mano. Esse bagulho me atrapalhou pra caralho agora. Que droga. Bora lá, time. Eu confio, eu confio. Confio não. Pô, esse chinês gemendo na calma aí, viado. Nada aqui, chinês, tá maluco. O YouTube não me diz isso aí não, velho. Caralho, nem fudendo. Essa habilidade aí, viado. Ah, mas se ele for andando assim, os caras vão matar ele, porra. Não tá mais capaz. Rapaz, seu. Na esquerda, esquerda. Boa. Nossa, parecia esquerdo o pato, velho. Caralho, que sorte que aquele chinês não viu ele atirando, mano. Tá parecendo eu, viado. No primeiro dia. Vou tentar pegar meia ali, mano. Pegar aquela pessoa do meia. Só que eu tô alagado, né? Se eu errar o primeiro tiro, eu morro. Tiago, não meia. Você vai ter que meia. Você vai ter que meia. Você vai ter que meia. Caminha, perdi. Ah, não tem nada pra cá, velho. Nossa, essa snipinha é gostosa, mano, jogar com ela, no moral, pera esse barulho bugado aí, agora não sei se é bugado mesmo. Boa, caralho. O que é isso? 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 O que é isso?